Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o sumo, geral! Na hora boa, na hora sagrada! Como é que eu tô? Eu tô legal! É o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste. Com você do Nordeste! A partir de agora, combinado, não vai sair caro. Jecsonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio. É destaque aqui na telinha. Aquele show de informação. Notícia atualizada e entretenimento? Sim, porque esse aqui é o BG. Mas tudo com a assinatura da pioneira TV Leste. Nós somos parte desse time, né? Vem, 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 ó! Olha a primeira! É, né? Isso mesmo! Tamo junto! Parceria que deu certo! Cadê a voz do Massulo, fi? Com vocês, Nicomédias Felício! Isso é o Massulo? Esse é o Edinho, não? Este é Nicomédias Felício! Esse é o Edinho também! Cadê a voz do Massulo? Balanço Geral! Nicomédias Felício! Balanço Geral com Nicomédias Felício! A ilha e eu aqui, você aí, parceria que deu certo! G.A. G.A. Tamo junto! Vem comigo e não me abandone! Senhoras e senhores! G.A. Providencie! Qualquer música que você tiver apianado! Porque hoje é sexta-feira! Mas não é uma sexta-feira normal! Comum! Não! É uma sexta-feira chamada Fora da Curva! E meu coração se derrete, sabia? Quando chega aqui na TV Leste, sou com o primeiro... Pega lá meu celular, o Nike, pra eu não errar nem um detalhe! Porque senão vai falar, ó, você homenageou fulano e não homenageou o Cicrani! Eu não gosto disso não! Vamos lá! Quando chega aqui na TV Leste, eu passo ali na portaria, vou entrando, sempre muito entusiasmado, motivado, de olho nas coisas que podem acontecer naquele dia e as minhas inspirações começam lá já, quando eu passo na recepção. Tem a Lívia, tem a Ana Cristina, aí eu viro à direita. Vai vendo! Tem a produção Dani Werneck, Isabela, suba um pouquinho pra verificar as questões comerciais, de merchan. Tá lá Marcinha, Marcinha tá de um lado ali, na OPEC. RH pra saber que dia que eu tenho as férias, quando eu abro a porta, Eliane tá lá. Aí, você não tem férias ainda. Aí, sai um pouquinho mais e vou pra sala que está exatamente aqui sobre a minha cabeça. É, lá está Rosana, Gabi e quem? A Dilma. Você vai dizer que é a principal mulher aqui no Sistema Leste. Só porque ela faz pagamento. Ah, é. Aí tá lá a Dilma. Aí ele tá até com dinheiro, já recebeu. Eu olho um pouquinho aqui na parte de comercial, tá lá as meninas, Melquinha, Vanessinha, hein? Tá vendo que eu sou rodeado, cercado de mulheres? Chego aqui no camarim, dou de cara com aqueles ajustes. Leninha, Fabi, as duas estão mais diretamente comigo, né? Fabi, a Leninha. Então, nós estamos rodeados por mulheres. Aqui no ar, já passou comigo Vivian Dias, né? Já passou recentemente a Lele, a Alessandra, lá no Vale do Asta Gisele. Tá vendo que nós somos rodeados pelas mulheres? E aqui quem tá falando e homenageando você, mulher, por esse dia espetacular, que foi instituído pela ONU em 8 de março de 1975. O dia foi oficializado em homenagem às conquistas, ao direito que a mulher tem de estar em todos os lugares, né? De ocupar grandes postos, né? Já tivemos presidenta no Brasil, mulher, já tivemos prefeita aqui em Governador Valadares. Algumas cidades da nossa área de cobertura tem prefeitas, tem vereadoras, autoridades, tem juízas, promotoras, tem repórteres, pintoras, condutoras de ônibus de lotação. Já tivemos aqui uma funcionária pública do município de Valadares no SAAI que pilotava o caminhãozão. As mulheres estão pra todo lado. Quem tá homenageando vocês é todo o balan geral, mas aqui me dê licença. É o filho da dona Irassema. Alô, dona Irassema! Exemplo de mulher guerreira, né? É, o esposo da Valdirene, mulher guerreira também, que tá aí num posto de comando no estado, né? Minha esposa. É o papai da Juliana, é o papai da Flavinha, é o papai da Beatriz, é o irmão da Gilda, irmão da Raquel, da Elzimar e da Márcia. Cercado por mulheres. Tio da Samira, da Daniele, da Ana Maira, da Rafaela. Ai! Sou cercado por mulheres. Viva a mulher! Ô, Gerson, não achou? Eu falei mais de meia hora aqui, você não achou nem um piano aí, não? Cadê meu piano? Pega meu piano pra mim lá em casa. Eu mesmo vou fazer esse negócio aqui ao vivo aqui, ó. Mulher. Eu ia fazer um poema, rapaz. Então eu vou cortar assim já? Feliz Dia Internacional da Mulher. É, Feliz Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia das Mulheres. Pra mim? Pra mim? Eu quero, com a ajuda de Nike, meu assistente pra cenografia, com essas rosas, homenagear vocês, mulheres, ó. Sintam-se beijadas, cheiradas. Beijo em todas as mulheres do Sistema Leste Comunicação. Se eu fosse falar o nome de todas do Sistema Leste, aqui tem a Rádio Bituruna, Rádio Impassum, Diário do Rio Doce e TV Rio Doce. Se eu for falar o nome de todas as mulheres aqui, o Balanjeral vai durar até 5 horas. Sobe o som, G. A UBG já está no ar, homenageando as mulheres. Temos imagem ao vivasso. Cadê a imagem aí da nossa super câmera no Pico da Bituruna? Mostrando o bairro São Raimundo, hein, governador? Rapaz. Diferentona essa imagem, né? Tô tentando posicionar aqui no globo. Qual o lado do São Raimundo aqui? Agora, agora vocês me pegaram, hein? Ah, sei. Aqui é onde era a antiga cerâmica Bituruna. Tá os prédios ali, ó. Mas já achei onde é que eu tô. Lá no alto, ali que pé daquela área verde é o Vera Cruz. Já achei onde é que eu tô aqui, ó. Que você me pega, não. Conhece o Baladares, rapaz. Na palma da mão. Viva São Raimundo! Vera Cruz! Toda a região linda. Como cresceu esse lado aqui, né? Hein? Cresceu demais. Antigamente parava lá no Vila dos Montes. Você vai ver, hoje tem cidade de jardim, né? É, graças a Deus. Cidade tá crescendo, filho. Tá achando o quê? Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 e ao fundo. Aí, Bituruna, Pedra Negra. Essa Pedra Negra saúda todas as mulheres do leste e do nordeste de Minas. Aquelas que eu esqueci o nome também, né? É, porque eu esqueci um tantão de nome aqui, menino. Vamos pra cima! A temperatura pode chegar a 35 graus. Umidade relativa do ar varia de 52% e 100%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balado tá cheio, ó. Tchau!